Vamos continuar falando de reality e ontem teve mais eliminação no No Limite, que a gente tem acompanhado por aqui. Já tivemos duas eliminações nas últimas semanas, já tivemos Mahmoud e também depois na sequência tivemos a eliminação da Angélica e ontem foi a vez da Ariadna, primeira eliminada da tribo Carcará, que foi eliminada ontem dessa edição aí do nosso No Limite, com o André Marques. Além da eliminação da Ariadna, eu queria comentar sobre outras coisas também que eu acho importantes, e uma delas é que na edição de ontem que eu assisti, eu vi algumas diferenças de algumas coisas que estão sendo muito criticadas, principalmente na mídia televisiva, falando sobre o desempenho do André Marques e da própria edição do programa, que não estaria dando a emoção necessária. Eu acho que ontem, ontem a gente teve um episódio que conseguiu subverter isso um pouco. A gente teve um episódio que conseguiu trazer uma carga dramática com base em trilha sonora, com base em jogo de câmera, os cortes muito bem direcionados, eu achei a edição do episódio de ontem do No Limite muito, muito boa, muito melhor que os dois primeiros episódios, por exemplo. E também a condução do André Marques, que foi um pouco mais firme, um pouco mais incisiva ali, eu achei interessante isso e eu não tinha visto tanto nos primeiros episódios. Então eu acho que houve uma melhora, sim, nesse terceiro episódio aí do No Limite e isso faz com que o programa acabe tendo um contorno mais interessante, tenha uma sequência interessante para quem quer acompanhar. Então essa eliminação da Ariadne, ela se dá no momento em que a tribo Calango tinha perdido as últimas duas provas da imunidade, então tinham perdido já dois integrantes e a tribo Carcará estava reinando absoluta ali. Na prova de ontem, então eles perderam essa, era uma prova bem interessante, esteticamente muito bonita também, com relação, eu digo, com relação à questão de que eles tinham que segurar aqueles pesos e quem largasse acabava tomando um banho de água fria, literalmente, ali. Isso realmente fez com que plasticamente a prova ficasse bonita e acabasse com que as pessoas se interessassem mais por aquilo ali. Eu fiquei muito vidrado naquela prova pela edição e também na prova do privilégio, também teve uma questão muito interessante ali, daquelas câmeras lentas mostrando, eles tentando quebrar aqueles jarros de barro, né? E eu acho que isso ficou muito interessante, deu um ar de drama e de aventura muito mais forte, que é o que o No Limite pede. E aí, ao final do episódio, no portal, a tribo Carcará eliminou a Ariadna, então que é a terceira eliminada de No Limites.